E aí pessoal, beleza? Meu nome é Jesus Vera e hoje estou trazendo aqui para vocês mais uma vídeo aula do blog webpatters.com.br. Bom, é o seguinte, na vídeo aula anterior a gente viu como é que faz o cadastro, a gente configurou, vou só abrir aqui o editor, que a gente configurou o nosso service, ok? A gente resolveu um problema de dependência que tinha no nosso service aqui, que é o nosso, nosso agent manager, ok? A gente aprendeu a trabalhar com getServiceConfig, beleza? Para resolver a nossa dependência ali. A gente viu como que é fácil recuperar a mensagem do... Deixa eu ver o nome aqui que fugiu da memória, que é flash message, ok? A gente viu como que é fácil recuperar elas aqui, beleza? Só que agora é o seguinte, agora vamos fazer o editar, ok? Que está aqui, o editar, beleza? Bom pessoal, é o seguinte, logo de cara aqui, já vou vir aqui, ó, já vou colocar o... mandar ele retornar para a própria página, ok? Aqui ele está mandando retornar para index no nosso abstract controller, nosso editar quando fizer uma alteração no registro e foi feito com sucesso, deixa eu só pegar ele aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui é o nosso editar, ok? Se eu fiz uma alteração com sucesso, ele vai me retornar para a página de... para o nosso index, beleza? Se eu fiz uma vírgula aqui, action, fazer ele voltar para a própria página, que é editar, ok? Onde a gente vai ter também... Deixa eu só... quebrar ele aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Aqui, olha lá. Aqui vai ter um id, ok? Aqui a gente vai pegar o quê? O nosso parâmetro que está vindo lá. Aqui, olha lá. Beleza? Creio que só isso aqui já resolve este problema aí. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? Praticamente, ctrl-c, ctrl-v aqui na inserir, no inserir.phtml, ok? Agora a gente vai abrir aqui o editar.phtml e colar o inserir, ok? Aqui eu vou colocar editar categoria. Vamos lá. Vamos com a diferença que é o seguinte, que além deste action, editar, a gente também vai passar o id, que vai vindo o tisid, ok? Em tese, já é para estar pronto. Beleza? Vou fazer um teste lá. Seguinte, deixa eu ver aqui no banco. Olha lá, a gente tem oito registros já. Vamos lá. Editar um aqui. Editar barra um. Vamos lá. Rolou um erro aqui. Rolou um erro ali, pessoal. Beleza? Vamos lá. Isso aí é erro de rota. Vamos lá. Vamos ver lá como é que a gente resolve isso aqui. Seguinte, a gente vem em config, modo de config. Beleza? Aqui está. Vamos passar aqui. Um abre e fecha, barra dois pontos. Id. Seguinte, a gente não tem esse controller aqui. Não tem mais. Beleza? O nosso id, ele vai receber apenas barra d mais. Ok? Só vai receber dígitos. Beleza? Vamos ver se funciona agora. Já trouxe para a gente com o campo preenchido. Ok? Vamos lá. Trocar aqui para a categoria 1. Vamos lá. Salvar. Está lá. Atualizado com sucesso. Beleza? Atualizado com sucesso. Categoria 2. Atualizado com sucesso. Atualizado com sucesso. Categoria 2. Atualizado com sucesso. Beleza? Bom, era isso aí que eu queria mostrar nessa videoaula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que gostarem aí, deem uma ajudinha para a gente aí. Clique no botão gostei do YouTube. Ajude a gente a divulgar o blog, postando o blog nas redes sociais, comentando, colocando comentário no blog ou no YouTube, ok? Tendo dúvida, também pergunte. Estarei aqui felizão em ajudar vocês. Beleza? Um forte abraço a todos e até a próxima.